Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Simone Reis e eu sou confeiteira há mais de 18 anos. Inversei na carreira fazendo doces aqui mesmo, na minha cozinha, e vendendo em feiras, bazares, sob encomenda. E a produção cresceu tanto, eu tive que estudar muito mais. Então, ao longo destes anos, eu estudei, aprendi, desenvolvi os meus próprios métodos e hoje me sinto totalmente capacitada a te ajudar a se realizar também na confeitaria. Já tenho mais de 14 mil alunas espalhadas em 12 países. E o que me traz felicidade é saber que eu estou levando conhecimento que está transformando as vidas, fazendo com que elas tenham a tão sonhada liberdade de poder trabalhar em casa, perto dos filhos e ter lucratividade. Ou ainda realizar o grande sonho de abrir o seu próprio ateliê. nada me deixa mais feliz do que ver a realização das minhas alunas e meus alunos. E hoje eu quero te convidar a assistir comigo uma aula muito especial que eu preparei exclusivamente para você que clicou em algum link e chegou até essa aula gratuita. E hoje eu vou te ensinar a fazer um donut maravilhoso que é o donut de maracujá. Você vai ver que ele é delicioso de fazer, ele é delicioso de comer e você pode tranquilamente vendê-lo como um donut gourmet. O donut é o tipo de doce faça e venda. Se você ainda não conhece o donut, eu te aconselho, aprenda a fazer donuts porque ele realmente está com tudo aqui no Brasil, ele chegou com tudo e vai permanecer. O donut é o tipo de doce que chama, que atrai pela aparência, né? Então ele é muito gostoso de olhar e muito gostoso de comer. E ele é muito lucrativo. Por quê? O donut ele não leva utensílios muito especiais. Provavelmente todos os utensílios que precisa para fazer dano, você tem aí mesmo na tua cozinha. E os ingredientes também são super fáceis de encontrar em qualquer mercado e ele tem um custo muito barato de produção. Mas como ele é muito atraente, ele tem valor agregado. Ou seja, a lucratividade dele é muito grande. Bom, quem pode dizer isso melhor são as minhas alunas. Eu tenho mais de 14 mil alunas espalhadas em 12 países. Eu quero te deixar apenas dois depoimentos aqui, de centenas de depoimentos que eu recebo todos os dias. Eu vou deixar dois aqui só para te entender mais ou menos como o donut tem mudado a vida de algumas pessoas. Meu nome é Luciana. Sou Alexandre. Só que a Lu tinha perdido o emprego na pandemia. E aí, o que é donuts? Eu nem sabia que era donuts. Então, a gente começou a vender num carrinho. Eu fiz um carrinho cheio de luz, cheio de LED, para chamar bem a atenção mesmo. E valorizou bem o produto. Mas aí eu comecei a ver que o produto estava bom, só que a gente precisava se especializar mais, fazer cursos. É uma massa. Sim, cara. No outro dia, você come numa boa. Depois que eu conheci o seu curso, faltou só uns três pontinhos e estava no seu curso. Aí nós voltamos tudo de novo. Começamos do zero, fazer seu curso, tudo passo a passo. Sim, as pessoas passam e elas ficam encantadas com o que elas vêm. Então, aquilo ali que chama a atenção. Antes, chama a atenção. Não investimos em nada. Nada, nada, nada. Foi tudo de casa. Nossa, ela vai ter um curso. Então, aí eu mandei o link para ela. Foi um estralo. Eu mandei o link para ela. Falei, olha esse curso. Curso da semana. Aí ela falou, amor, comprei o curso. Comprei o curso. Eu falei assim, ah, comprei o curso, vou fazer. Vamos ver. Aí comecei a assistir todas as aulas. Empolgada, comecei a assistir todas. Comecei a assistir. Ficava um foninho lá, ficava quietinha. Nossa, gente, que legal. Nossa, aí eu falei, gente, olha isso aqui, eu não sabia. Fui pegando umas técnicas que você foi dando. Bastante. Nossa, e o melhor ainda é que você dá o suporte para a gente. Então, eu fiz um curso online, sim, que eu não vou falar o nome de quem, mas assim, eu fiz um curso online que eu não vi um suporte, assim, da pessoa, sabe? Eu entrava, mandava mensagem, a pessoa não me respondia. E aí eu falei assim, ah, não, sabe de uma coisa? Aí quando eu entrei, não sei o que eu fiz, o curso, eu falei, nossa, mandei mensagem, ela já responde. Falei, nossa, que legal. Nossa, eu tô adorando. E comecei a me empolgar. Assisti em uma aula, depois assisti a outra, assisti, eu falei assim, nossa, vou fazer esse danitz aqui de, é, aquele danitz que é caramelizado com aquela casquinha, nossa, que delícia, sim. Eu fiz um teste de eu fazer esse aqui hoje. Aí eu fico assim, ó, hoje eu vou fazer esse, amanhã eu vou fazer esse. E tá dando super certo, os clientes tão amando. Primeiramente, gente, o curso da CIE é sensacional. Sem palavras pra falar do curso da Simone Reis, entendeu? É um suporte maravilhoso. Não tem como vocês fazer tudo que ela passa e dar errado, não tem como. Não tem como, porque é tudo, tudo bonitinho. Então assim, gente, sinceramente, vale super a pena adquirir o curso da Simone. Vocês vão amar, vão, é, vão estourar aí com os danitz de vocês também. A Luana é uma menina de 34 anos de idade, que mora no Rio de Janeiro, capital, e que viu nos danitz aí uma oportunidade de mudar a vida. E é o que tem acontecido. Preciso ajudar o meu marido, eu preciso ajudar a criar a minha filha. E aí eu encontrei você, né? Aí eu olhei aquela guria, né, como vocês falam, linda, loira, falando do curso de donut da CIE. Eu falei, meu Deus, será que vai dar? Aí eu falei assim, eu falei, eu vou dar um voto de confiança pra essa menina. Vamos ver como é que vai ser esse curso aí. Eu falei pro meu marido assim, eu falei, amor, achei. Se foram sete, quase sete meses estudando o teu curso, quase sete meses botando em prática receita por receita, receita por receita. Não tinha nada. Eu só tinha uma batedeira planetária da Oster que... Mas o teu curso é maravilhoso, sinceramente. Sabe, é incrível, incrível, esmiuçado, detalhado, perfeito. Não tem... Eu não tô falando isso porque eu tô na tua frente, não. Mas assim, pesquisando, eu não acho nada ainda na internet de curso online que eu falo assim, caraca, esse aqui vale a pena, vai me agregar alguma coisa. E o teu curso realmente, assim, foi maravilhoso porque eu não tinha... Como é que eu posso dizer? Eu não tinha roteiro, não tinha rota nenhuma, não tinha por onde ir, por onde eu vou. O teu curso me deu um, sabe, um caminho, assim, sabe? Comecei aqui em casa, na minha cozinha, né, com o que eu tinha. Não era nada, assim, extraordinário. Era, de fato, tudo o que eu tinha dentro de casa. Testei a primeira massa tua na mão. Fiz todos os testes que você dá no curso. Eu fiz, tanto na mão, tanto na batedeira planetária. Sabe, botei meu marido pra sovar a massa. Falei, vida, vira aí. Aí bota isso e bota aquilo. Isso vai dar certo. Eu falei, vai. No final, a massa ficou te linda. Botei a família toda aqui no quintal pra poder comer e experimentar. Antes de botar o meu produto na rua. É, comecei com o delivery aqui, divulgando pelo WhatsApp, Facebook, criei o Instagram. E sem recurso, porque a gente tava assim... Meu marido também trabalha por conta própria, né? Então a gente tava vindo, de fato, de uma situação extremamente delicada financeiramente. Sabe, aí eu botei a foodbike na rua. Levei quase um mês pra ele terminar de fazer a foodbike. Botei, Simone. Quando eu botei, que eu estacionei a foodbike no centro de Bangu, mas foi um estouro. A fila ia lá atrás. Eu falei com meu marido, eu falei, é isso. É isso aqui. Você não tá entendendo. A fila ia lá atrás. No meu primeiro dia de foodbike, eu vendi 110 donuts. E não vendi mais, porque eu não tinha. Migo, quando eu digo pras meninas, vocês podem começar a fazer donuts, sim, pra vender. Sem precisar investir em equipamento. Eu tô falando a verdade ou não tô? Sim, com toda certeza. São quatro pessoas. São quatro pessoas que eu emprego hoje. Fugiu do meu controle, porque é aquilo que eu falei. Eu comecei na cozinha da minha casa. Tudo apertadinho, do jeito que dava, aquela coisa toda. E aí, a fábrica da The Donut Donuts nasceu. Meu Deus do céu! Pode dizê-lo, assim, eu posso me sustentar com os donuts. Tu pode dizer isso? 100%. Isso é incrível. Você é fora de sério. Às vezes a gente pergunta ali entre si, daqui a pouco quando vê, você já tá respondendo. Eu falo, caraca! É muito incrível. Eu acho que qualquer pessoa que entrar e fizer o teu curso, não tem suporte melhor que o teu. Não tem. Tô sendo sincera de coração. Sabe, o teu curso, as tuas aulas, o teu suporte, sabe? A tua disposição em estar à disposição. Entendeu? E o teu curso, sinceramente, a pessoa que entrar no teu curso, ela tem tudo. Tudo que ela precisa tá ali. Entendeu? Não tem outro igual. Você é sensacional, de verdade. Sabe? A Simone é isso aí tudo. E muito mais, porque se eu for ficar falando aqui, é mais. Entendeu? Mas, realmente, eu só tenho a te agradecer, porque o teu curso, ele mudou o curso, sabe? Da minha vida. Bom, eu acho que você já entendeu o quanto o donut é maravilhoso para venda, né? Então, agora eu vou te ensinar aqui, na prática, como a gente vai fazer o donut de maracujá. Essa receita foi especialmente criada pra você que clicou em algum link aí na internet e chegou a essa aula gratuita. Então, preste bem atenção, porque eu tenho certeza que essa receita vai te encantar. E depois que você fizer, você pode, inclusive, vendê-lo como um donut gourmet, tá bom? Então, sem muito assunto, vamos lá pra prática. Vamos cozinhar, vamos fazer esse donut delicioso de maracujá. Mas fica até o final, porque eu tenho um recado bem importante pra te dar. Bom, primeiro passo, em qualquer receita de confeitaria, é muito importante você fazer o mise en place, tá? Que é separar todos os ingredientes da sua receita e já deixá-los separadinhos, já pesados, na temperatura que pede a receita, tudo certinho. Pra não correr o risco de você esquecer qualquer coisa ou da correria e você ter que ir atrás de um ingrediente, tá? Eu vou passar aqui as medidas, mas não se preocupe que eu vou deixar aqui também nessa página um e-book pra você baixar a receita, tá? Com todas as quantidades certinhas. Aqui você vai precisar, então, de 250 ml de suco de maracujá concentrado. Ele tem que estar em temperatura ambiente. Na hora de a gente usar, ele vai ter que ter um pouquinho de aquecimento. 395 gramas de leite condensado. 200 gramas de creme de leite. 2 colheres de sopa de leite em pó. 1 colher de manteiga, o que dá mais ou menos 20 gramas. Manteiga extra sem sal. Eu sempre digo pras minhas alunas, não inventem moda, respeitem a receita, não troquem nada. Porque se deu certo assim, é porque foi testado assim, tá? Não adianta você achar que, ah, esse substitui aquele que pode não dar certo, tá bom? Então, aqui é 20 gramas de manteiga extra sem sal. Ela pode estar gelada, não tem problema, tá bom? Você vai precisar também de 30 gramas de glucose de milho, xarope de glucose. Existe o amarelo e o branco. Aqui nesse caso, tanto faz, tá? Pode ser um ou outro. E vai precisar também de um maracujá. A gente vai usar as sementinhas do nosso maracujá. Vamos ao preparo. Aqui no modo de fazer também é muito importante seguir a mesma sequência que eu estou fazendo aqui pra que tudo dê certo, tá bom? Então assim, ó, numa panela de parede e fundos grossos, assim como deve ser todas as panelas pra recheio, com o fogo desligado, tá? Você vai colocar aqui o leite condensado, o creme de leite, aqui eu estou usando o creme de leite 17% de gordura, esse de caixinha mesmo, que tem em qualquer mercado, o leite em pó, a manteiga e o xarope de glucose. Ele é bem consistente, é difícil de tirar. Então uma dica, ou você usa uma colher molhada na água ou dá uma leve aquecida no micro-ondas pra ele poder ficar mais fluido. Aqueci um pouquinho no micro-ondas e agora eu adiciono aqui a minha mistura. Na verdade eu coloco todos os ingredientes aqui, menos o maracujá. E ainda fora do fogo, eu vou tirar daqui. Vamos misturar bem. Todos os processos são importantes, tá? Principalmente quando você for fazer a massa do donut. É muito importante você seguir todos os passos, as temperaturas dos ingredientes, os tempos de fermentação, o tempo de batimento. Você sabia que no meu treinamento de donuts eu ensino a fazer sova à mão e sova na batedeira? Você não precisa ficar preso. Ah, não tem uma batedeira planetária. Não tem problema. Eu ensino a fazer a sova na mão. Só que aí, claro, os ingredientes são diferentes, principalmente na temperatura, porque a sova mecânica, ela aquece muito mais a massa, ou seja, acelera o processo de fermentação. Já no a sova à mão, é outra temperatura, né? Porque vai ser bem menos vigorosa. Então, são detalhes também que fazem toda a diferença na hora de você fazer a massa do donut. Existem diversas formas de fazer corte, de rechear. Existem pelo menos sete formas de você rechear um donut. Bom, depois de bem misturadinho, então, a gente vai levar ao fogo baixo, mexendo sempre. O ponto aqui é até ele começar a cair em blocos, como fosse o brigadeiro. Enquanto eu estou mexendo aqui o meu creme de maracujá, eu queria avisar vocês, assim, do que se trata cada ingrediente, principalmente aqui a glucose de milho, tá? O leite condensado, obviamente, é para trazer viscosidade e sabor, né? Uma consistência básica, boa. O creme de leite também traz cremosidade e gordura. A manteiga, obviamente, traz a gordura também, porém, ela também ajuda bastante aqui a fazer a emulsão, né? O creme ficar emulsionado, ou seja, todos os ingredientes bem misturados. O leite em pó faz com que ele amenize um pouco o forte do maracujá, né? Que ele é bem ácido. Então, o leite ninho vai ajudar a fazer esse equilíbrio. E a glucose de milho aqui, que muita gente acha que é para dar brilho aos cremes, não, gente. Ele é para trazer um pouco de viscosidade, sim. Claro, ele também traz brilho, mas, principalmente, ele traz durabilidade. Para o teu recheio, para a tua mistura aqui de recheio, tá? E nos brigadeiros também ele faz isso, tá? Então, principalmente, para quem vai vender donuts em foodbike ou na rua, é importante usar esses recheios onde vão o glucose de milho para trazer essa durabilidade maior. O recheio fica mais tempo com validade, tá? Pronto, já vou te mostrar aqui como é que ficou a consistência, então, do nosso creme de maracujá. Aqui um detalhe muito importante. Tem que se tomar cuidado, gente, porque recheio não é tudo igual. Não é porque recheio é de cupcake, que é de bolo, que é de bolo, que é para o donut. Aqui você vai ver que esse ponto aqui é o ideal para o donut. Ele vai cair em blocos. Se ele cair e montar, fizer montinhos ali e não se misturar, passou do ponto, tá? A gente quer que ele caia em blocos, ó, caiu em blocos, 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 mas ele em seguida se mistura ali. Este é o ponto. Aí a gente tira do fogo e espera ele baixar um pouquinho a temperatura antes de adicionar o nosso suco, porque senão pode correr o risco de talhar, tá? E este suco aqui, ele pode estar levemente morno. Então a gente espera esfriar um pouquinho o nosso creme. Pode mexer também para ele esfriar mais rápido. Pronto, as temperaturas estão semelhantes. O creme esfriou e eu aqueci um pouco o nosso suco de maracujá. Então agora a gente vai misturando os dois. Misturando e mexendo, tá? Mexe um pouco. Quando ele já ficou homogêneo, a gente coloca mais suco e vai colocando aos poucos, tá? Enquanto eu vou misturando aqui, deixa eu contar uma curiosidade. Você já deve ter ouvido falar, na Dunkin' Donuts, né? Uma empresa grande de donuts, inclusive eles estavam no Brasil, estavam alguns anos atrás, né? E aí o dono da Dunkin' Donuts, que é americano, alguns anos, eu acho que foi em 2005, se não me engano, ele foi embora do Brasil. E eles desistiram de fazer negócio aqui no Brasil porque eles viram que não tinha saída, não tinha mais forma de expansão, né? Estava caindo em desuso o donut. E em 2015, agora, pouco, eles voltaram ao Brasil. Porque eles viram potencial novamente. Então, o donut voltou, voltou com tudo, inclusive empresas internacionais, empresas americanas voltaram ao Brasil. Eles ainda estão montando lojas, se não me engano, já tem lojas em aeroportos, tá? Então, esse é o grande potencial do donut. Dez anos após sair do Brasil, a rede americana Dunkin' Donuts volta a operar no Brasil com o cardápio ampliado e mais adaptado ao gosto local. A meta do grupo é abrir 65 lojas da Dunkin' Donuts no Brasil. Neste primeiro momento, a operação ficará restrita ao Centro-Oeste, no Distrito Federal e em Goiás, região em que o grupo atua há 10 anos no mercado de fast food. As primeiras serão lojas próprias, mas já temos um pré-cadastro de mais de 300 interessados. A ideia é que, das 65 primeiras lojas, 30 sejam próprias e 35 franquias. Disse Leonardo Oliva, um dos sócios do grupo OLH, franqueado, master da marca e responsável pelo retorno da rede ao país. Fonte O Globo. Pronto, já concluí aqui, já misturei todo o creme, todo o suco. Você vai ver que o creme vai ficar um pouco mais fluido, mas não se preocupe, como eu falei, o recheio de Dunkin' Donuts não é um recheio firme, não é um brigadeiro. Vou te mostrar como é que ele ficou. Tá prontinho, o aroma de maracujá está maravilhoso. Agora você passa para um prato todo o seu creme. Passou para o prato e agora cobre com o PVC filme para não criar película. E aí deixa ele esfriar. Pode deixar esfriando em temperatura ambiente. Eu gosto de fazer assim, eu deixo ele esfriar em temperatura ambiente e depois que ele estiver um pouco mais frio, aí sim eu levo para a geladeira. E sempre em contato, em contato com o creme para não criar película. Não açucarar. Vamos para a próxima etapa. Bom, enquanto o nosso recheio está esfriando, vamos fazer a cobertura. Aqui também, eu vou te passar as quantidades dos ingredientes, mas vai estar tudo no e-book também. Você viu que na hora do recheio eu disse que a gente ia usar as sementes do maracujá e acabei não adicionando. Ele é opcional, tá? Você pode colocar as sementinhas no recheio também. Como eu vou usar ele na cobertura, eu acho que fica muito, sabe? Ou bota no recheio ou na cobertura. Novamente, a gente vai precisar aqui de uma panela de fundo e paredes grossas. E aqui nessa panela a gente vai colocar, então, 10 gramas de amido de milho. Vamos adicionar aqui 150 ml de água filtrada. E neste momento aqui a gente mistura bem para diluir esse amido de milho. Bem diluído, a gente vai adicionar, então, 50 ml do mesmo suco de maracujá. Suco concentrado, tá? Isso tudo fora do fogo. 40 gramas de açúcar. Eu estou usando o açúcar refinado. E agora a gente leva ao fogo baixo, mexendo sempre até engrossar. Aqui também é que você tem cuidado para ele não engrossar muito, tá? Porque aí fica bem mais difícil de a gente decorar o nosso donut, aplicar a cobertura nele. Então, quando ele começar a engrossar, você já tira do fogo. Fogo baixo, mexendo sempre. Enquanto isso, vamos conversar? Bom, como eu já mencionei, eu tenho um curso online, um curso de donuts. Neste curso, eu ensino homens e mulheres a fazer do donut realmente uma fonte de renda. Eu ensino não só a fazer massas, diversas massas fritas e assadas, recheios, coberturas, muitas decorações, muitas formas diferentes, em formato de letra, buquês, como decorar cupcakes e bolos usando donuts. Mas, eu também ensino a vender, a divulgar, como você agrega valor ao seu donut. Nós temos um módulo inteiro só de precificação, com a Michelle Marques, que é especialista em gestão de negócios. E ela pegou uma das receitas do meu donut e precificou ela em vídeo, para você entender exatamente como funciona. E de bônus, ela ainda entregou uma planilha automática, o que é isso? É uma planilha onde você vai colocar ali, gastei tanto com farinha, gastei tanto com açúcar, gastei tanto com manteiga, e no final, a planilha em Excel, automaticamente, ela já te dá o preço de custo, o preço que tu tem que cobrar, na verdade, pelo teu donut. Então, assim, realmente é um curso para te fazer transformar um negócio de donuts, e que pode ser feito aí mesmo na sua cozinha. Como eu falei, os utensílios você provavelmente tem todos em casa, e os ingredientes são super fáceis de achar e de baixo custo. Eu já tenho muitas alunas que estão voando alto com donuts. Me siga lá no meu perfil no Instagram, arroba donut simone reis. Lá tem várias alunas já colocando seus depoimentos, e quando elas publicam as fotos, eu reposto também. Elas vendem por encomenda, vendem em delivery, algumas já estão montando seus carrinhos gourmet, suas foodbikes, e eu já tenho até alunas que montaram lojas, lojas físicas. Então realmente o donut é um doce muito lucrativo, e ele não é um doce temático, como eu falei no início que eu ia te contar, não é um doce que depende de festas comemorativas, ele pode sim ser personalizado, mas ele vende todo dia. As pessoas compram para o café da manhã, para o lanche da tarde, para passar aquele final de semana recebendo as crianças, as visitas, então realmente é um doce que vale muito a pena você comercializar. Mesmo que você não tenha experiência nenhuma na confeitaria, é uma ótima porta de entrada, e se você já faz doces, é uma forma de agregar um produto aí ao seu menu, para ter essa entrada de caixa todos os dias. Bom, agora eu vou te mostrar aqui como é que está a nossa cobertura. Essa cobertura não pode ser feita com antecedência, porque leva amido de milho, tá? Se você fizer a cobertura, você já deve, claro, pode guardar na geladeira por 24 horas, enquanto você faz a sua produção, mas ela não pode ser congelada, tá? Porque leva amido de milho, né? Então, se você faz por delivery, ou leva para vender na foodbike, ou na loja, você pode fazer de manhã, aplicar e levar. Ela é bem resistente, tá? Para ficar em cima do seu donut. Além de aromática e deliciosa. E você vai ver que aplicada no donut fica linda. Ela começou a engrossar e está caindo em pérolas. O que que é isso? Você pega uma porção, ela começa a cair assim, ó, bolinhas. Bolinhas, bolinhas, bolinhas. Pequenas pérolas, tá? Pérolas, pérolas, pérolas. Deixa eu mostrar mais de perto. Assim, para dar contraste aqui na minha roupa, ó. A gente ergue ela, e ela cai, dá uma escorrida e começa a cair assim, ó. Bolinhas, bolinhas, bolinhas. Isso é pérolas, tá? Existem várias técnicas na confeitaria, gente. E agora, a gente tira da panela, e espera baixar um pouquinho a temperatura, e aí sim eu vou adicionar, então, o meu miolinho de maracujá. Aqui tem um pouquinho, né, do suco, tá? E um pouquinho de semente. A gente vai misturar ele aqui na nossa cobertura. Vamos só esperar esfriar um pouquinho. E já podemos misturar. Aqui vai a gosto, tá? Você vai botar o quanto você achar que fica legal, o quanto você achar que fica bonito. Porque ele, além de trazer crocância, sabor, ele traz beleza. E agora também, vamos passar para um prato. Esse aqui, principalmente, precisa do PVC filme, porque como ele tem amido de milho, ele certamente vai criar película. se ficar exposto, né? E aqui, então, a gente cobre com o PVC filme, e pode levar para a geladeira para ele esfriar mais rápido, tá? Só lembrando, não pode ser congelado. Fique aí, que enquanto esfria, eu quero te falar um pouquinho sobre a massa do donut. Bom, como eu falei, eu ia explicar um pouquinho sobre a massa, né? A massa do donut, o tradicional, é frito. Mas existem também os cake donuts, que são os donuts assados. O que que acontece? É muito perigoso, tome muito cuidado com pegar receitas aleatórias na internet, principalmente no YouTube. Primeiro, porque eu também sou youtuber, eu sei como é que é, ele não dá tempo de a gente passar todos os segredinhos. E além disso, se você pega uma receita ali, você tem alguma dúvida, erra alguma coisa, você não tem o suporte da pessoa que fez o vídeo. Por isso é importante você eleger uma mentoria, eleger uma professora para te orientar e te guiar nesse espaço de tempo em que você está produzindo os seus donuts, principalmente se você está começando. O que que acontece? Existem centenas, ou diria dezenas, de massas de donuts frito, que se chamam tradicional. Mas como eu falei, existe sova mecânica, sova manual, sova na batedeira, sova na panificadora, enfim. Então temos que tomar muita atenção na hora de escolher a massa que nós vamos fazer. Eu desenvolvi, de acordo com essa temperatura louca que a gente tem no Brasil, é muito quente, o que que acontecia? A massa tradicional, ela fermentava muito rápido por causa do calor e ainda corria o risco de azedar por causa do fermento biológico. Foi aí que eu tive, então, a grande ideia de criar uma massa que tivesse uma fermentação mais rápida, mas que se mantivesse tão linda, tão macia, tão fofinha quanto a massa tradicional. Ela ficaria, então, menos tempo nesses dois processos de fermentação, assim, evitando o risco de ela vir a azedar. A massa que eu fiz, a massa de donuts verão, está lá dentro do meu curso. É essa massa aqui, ela é maravilhosa, super macia, super gostosa e realmente ela é incrível para se trabalhar. Ela é fofinha, ela é deliciosa, ela tem um cheiro maravilhoso, um gosto maravilhoso. Essa aqui, essa massa de verão é somente minha e está dentro do meu curso. Mas lá também ensino todas as outras massas, inclusive a massa de donut de chocolate e red velvet fritas, que também tem uma aparência que chama muito a atenção. As crianças adoram de chocolate e os namorados adoram a de red velvet. E são massas bem diferentes, tá? Porque elas têm consistências diferentes. Então eu quero te convidar a clicar no botão que tem aqui embaixo para conhecer um pouco mais do meu curso, o curso Donuts Simone Reis, que além de todas essas aulas, todo o meu suporte, toda a precificação, existem várias receitas ali, você ainda tem atualizações constantes e totalmente gratuitas, o módulo completo de donuts gourmet e muitos e muitos, muitos bônus. Então assim, clica ali para conhecer, sem compromisso nenhum, só para você realmente saber como é que ele funciona, o que que tem afinal de contas no curso Donuts Simone Reis, tá bom? Bom, vamos então montar o nosso donut maracujá. Bom, para fazer a montagem desse donut, então, eu escolhi a minha massa de verão, tá? Tá aqui um donut rosquinha, esse aqui é de 7,5 cm, massa frita, minha massa de verão, e aqui então a gente tem o recheio. Vou te mostrar agora uma das sete formas de abrir o donut para rechear. Então eu vou botar o meu recheio numa manga de confeitar, que eu acho mais fácil, mas você pode aplicar com uma colher também, tá? Então eu pego a minha manga de confeitar, eu coloquei aqui um biquinho perlé para facilitar o meu trabalho, encaixo ele aqui para ficar também mais fácil, tudo que for para praticidade melhor, né? E agora a gente tira então o PVC filme, o creme já está frio, ó, viu como ele não fica molengo, ó? Ele fica com uma consistência cremosa, ó, ele não fica duro não, e nem fica líquido demais, fica perfeito para recheio. Agora eu coloco ele aqui, a quantidade vai depender, o rendimento, na verdade vai depender do tamanho do donut, de quanto você vai colocar, mas um conselho aqui para você fazer a precificação correta, sempre pese o seu donut, tá? coloque a mesma quantidade de recheio nos outros donuts, todos iguais, assim fica mais fácil para você padronizar e precificar. Então eu coloquei o meu recheio aqui, claro, eu coloquei pouquinho, porque eu só vou fazer um, seguro ele aqui e vamos abrir o nosso donut. Então uma das formas de a gente abrir o donut para rechear é cortando no meio, mas não cortando até o fim, não vamos romper o círculo aqui, assim fica mais fácil da pessoa pegar para comer sem ele desmanchar, sem ele desmoronar, tá? Então a gente vai cortando aqui, cuidando para não ultrapassar ali, então, ó. Você pode até ficar com o dedo aqui para sentir até onde está indo a faquinha. assim ele está aberto e agora a gente vem, então, por isso que eu gosto de usar a manga de confeitar, que eu acho que facilita bastante. E aí aqui é importante a gente fazer movimentos de vai e vem para rechear lá na ponta até a borda dele, tá? Então a gente vai fazendo assim. Depois que você fecha, ele pode transbordar, então aqui é importante ter uma espátula, uma faquinha para a gente fazer esse arremate aqui, isso dá todo um acabamento, tá gente? Então é muito importante. Uma coisa que eu ensino bastante no meu curso é que não basta você fazer um bom produto, você tem que ter uma apresentação bem especial para poder conquistar os seus clientes. O Donald se vende sozinho pela aparência, mas a gente tem que fazer a aparência dele ficar muito atrativa. Então ele tem que ser bem feitinho, tá? Ó, está prontinho, agora nós vamos fazer, vamos aplicar a cobertura. Então aqui está a nossa cobertura também já esfriou. A gente vai tirar aqui o PVC filme. Ela fica com a consistência bem de geleia mesmo, ó. Tem um cheirinho maravilhoso. Então está aqui a nossa cobertura. E agora a gente vem, isso também facilita bastante você manusear ele com esse corte, ó. E aí a gente vem e mergulha ele aqui. Dá uma boa dançadinha. Ele já fica com um aspecto lindo e gostoso. E agora a gente vem, pega essas sementinhas e joga aqui em cima. Essas sementinhas aqui espalharam sabor na nossa cobertura. Deixaram com uma aparência incrível. E você pode vender esse donut assim mesmo como ele já está, mas eu vou dar mais um toque aqui para ele ficar mais bonito ainda e mais gostoso. Assim você já tem um belo gostoso donut para oferecer para a sua cliente. Mas eu ainda vou dar mais um toque que é opcional, obviamente. Eu coloquei chocolate branco aqui numa manguinha. Vou cortar essa pontinha bem longe do meu donut. Vocês viram que não tem mistério. Na verdade o donut ele precisa de técnica certa para executar. Então aqui eu vou jogar um pouquinho de chocolate branco em cima dele fazendo os zigue-zagues. Começando fora e terminando fora. E com traços rápidos para ele ficar retinho. Olha que beleza. Vamos dar uma bela de uma mordida para ver como é que ele ficou? Isso é apenas uma pontinha de tudo que tem lá dentro do curso Donut Simone Reis. Tem muita receita, muito tutorial, muita coisa importante para você que quer realmente lucrar, mudar de vida, poder fazer alguma coisa sua, ter o seu negócio de donuts e vender muito, lucrar muito. Eu espero que você tenha gostado. Clica ali no botão abaixo para saber mais detalhes sobre o treinamento. E agora vamos ver como é que ficou este donut de maracujá por dentro. Nossa, gente. Olha isso, gente. Olha como é que ele fica por dentro. Ah, maravilhoso, né? Imagina se o teu cliente não vai amar isso. Então, vem fazer dano a isso comigo. Corta. Oi, pessoal. Eu estou aqui para dar o meu depoimento sobre o curso da professora Simone Reis. É um curso incrível. A professora tem uma didática sensacional. É uma pessoa muito solista. É uma pessoa muito generosa. E a cada dia eu tenho me surpreendido positivamente. A professora sempre disposta a nos ajudar em relação a qualquer dúvida. E aqui vai o meu agradecimento. Porque cada dia que passa eu vejo que eu me torno mais segura e mais profissional. Muito obrigada, professora Simone Reis. Oi, pessoal. Tudo bom? Eu sou a NECA, o Delícias da NECA Rocha de Porto Alegre. Eu conheci a Simone o ano passado numa live do Comercial Martini. Comprei, comecei a seguir, comecei a assistir os vídeos dela, comprei o curso de cupcake e esse ano eu comprei o curso de donuts faz um pouco mais de um mês e eu estou vendendo bastante. Agora, para o dia das crianças e para o dia dos professores eu já tenho acho que quase mais de 10 copos da felicidade encomendados de mini donuts. Primeira vez que eu fui para a praça com os donuts que eu vou todos os sábados de manhã aqui na Vila Nova eu vendi todos os donuts fica aí faltou donuts para o pessoal comprar e eu recomendo o curso e a Simone é uma professora maravilhosa. Sucesso para todo mundo! Oi, meu nome é Lace e moro em Ribeirão Preto sou dona do curso donuts para iniciante da CIN. Estou passando para falar que eu estou muito satisfeita com o curso porque através dele eu aprendi a fazer donuts do zero e hoje eu produzo de forma padronizada profissional e da cozinha da minha casa o que é mais importante podendo estar perto da minha família nem vendo meus filhos acompanhando o crescimento deles de perto. O curso da CIN eu recomendo porque ele é muito bem estruturado é muito bem detalhado explicado o suporte dela é quase que imediato a CIN é sempre muito paciente e clara nas informações que ela passa muito clara nas explicações e foi o que mais me ajudou porque a didática dela também é incrível explica de forma fácil mesmo para quem não entende muito então eu recomendo o curso mesmo para pessoas que não tenham nenhuma afinidade com a cozinha ou com a confeitaria vai que vai dar certo beijo-se tchau 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 Obrigado.